Música Quem tá, abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada é legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Anda sem rumo ou não há Pra viver, pra ver Não é preciso muito não Atenção, a lição Sai cada certo Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só quero um simples desejo Hoje eu só quero um dia, Remini, bem Hoje eu só quero um dia, Remini, muito bem Que tal Abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada é legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Anda sem rumo ou não há Pra viver, pra ver Não é preciso muito não Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos meus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só quero um simples desejo Hoje eu só quero um dia, Remini, bem Hoje eu só quero um dia, Remini, muito bem Hoje eu só quero um dia, Remini, bem Hoje eu só quero o dia dele